Hoje o governador Camilo Santana anunciou que em fevereiro 1 milhão e 700 mil doses de vacina contra a Covid chegarão ao Ceará. A Luana Gurgel ao vivo traz mais detalhes dessa informação que há meses todos esperam, né Luana? Boa noite pra você. Boa noite Bianca, boa noite Cacá, boa noite a todos. Olha, eu acho que é uma das notícias que eu mais esperava falar e ter a possibilidade de trazer essa boa notícia a todos nós cearenses. Existe sim um prazo concreto, existe essa primeira sinalização de que a vacinação contra a Covid no estado do Ceará começa em fevereiro. O governador Camilo Santana está em Brasília e teve reunião com o Ministério da Saúde, inclusive sinalizando que as vacinas que estão nesse momento sendo finalizadas os testes, sendo concluídas as pesquisas, de acordo com o que elas vão terminando, tendo a aprovação da Anvisa, elas poderão ser aplicadas em nós brasileiros cearenses. Outra coisa que a gente não pensa muito é que não basta apenas termos as vacinas, né? Mas precisamos de seringas, de agulhas, de refrigeradores e tudo isso está sendo providenciado. Começaremos com os profissionais da saúde, na sequência idosos acima de 75 anos e pessoas com comorbidades. Nós temos um áudio, temos uma fala do governador trazendo mais informações. Acompanhe. Há uma previsão do primeiro semestre no Ceará de 1 milhão e 700 mil doses, né? E os profissionais de saúde, algo em torno de 250 a 300 mil doses profissionais de saúde que serão os primeiros a serem vacinados porque estão na linha de frente no enfrentamento à Covid no Ceará.